Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo grande satisfação de estar em tão distinta companhia, a comitiva viajadeira do Terra Viva de Bionat TV faz a saudação ao povo desta freguesia e já começa a nossa função novidadeira anunciando a apresentação da prosa abrindeira do dia. Se gravata combina com butina, isso é uma questão só de opinião, né? Mas se a questão é fazer um trabalho de melhoramento genético para aumentar a qualidade e a produtividade da boiada, aí não dá para fazer de orelhada nem para escutar o primeiro palpiteiro que aparecer. Para ter sucesso nessa empreitada, o companheiro vai ter de fazer um bom planejamento, como vai ser demonstrado agora na nossa coluna Raças e Cruzamentos com o zotecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje foi mandada pelo Luiz Cássio Guerra, que é fazendeiro lá em Damolândia, no Goiás. Ele quer saber qual é o touro melhor para usar no cruzamento com as fêmeas F1 de Bonsmara e Nelore. Luiz, está na hora então de escutar o que é que o Zadra vai falar. Olá, amigos do DBO na TV. Cássio, antes de tudo, vamos falar um pouquinho de metabolismo, que é muito importante essa questão de tolerância ao calor aí em Goiás. Quando você cruzou Bonsmara na sua Nelore, você gerou um animal mais que 50% tropicalizado, já que o Bonsmara ele é um animal vindo da África do Sul, onde uma parte dele vem de raças do calor, como o Africander, ok? Então, ele transmite uma parte de calor em cima de uma fêmea zebu do calor, ou seja, esse animal que nasce, esses animais, essas fêmeas que você tem aí, filhas de Bonsmara com Nelore, são muito tropicalizadas, são mais que meio sangue de raças tropicais. Portanto, você pode utilizar um animal bimestiço sobre ela, que você ainda gerará animais de pelo curto e também com heterose. Vamos a alguns exemplos. Se você está pensando em aproveitar as filhas desse cruzamento Bonsmara Nelore com outra raça, utilize o Brangus ou Brafor, que você faz animais mais precoces, animais precoces, machos precoces, muito bons, e fêmeas que também vão entrar no sul cedo. Se você quer fazer animais bem pesados, em cruzamento terminal, também com pelo curto, eu recomendo que você utilize o Canchim, o Santa Gertrudes ou o Sim Brasil. Aí você fará animais novamente com pelo curto e grandes, animais espetaculares para ganho em peso. Ok? Você tem a possibilidade de usar um europeu, mas se você utilizar um europeu sobre essa Bonsmara Nelore, você vai ter animais com mais pelo, com menos tolerância ao calor. Portanto, esse animal terá que ser muito bem cuidado após a desmama. Qual é a proteção que a gente dá para um animal que não é adaptado como esse animal filho de europeu sobre essas suas fêmeas F1 Bonsmara Nelore? É comida. Desmamou, você vai ter que dar uma suplementação, boa comida, sombra, que ele vai muito bem, ele tem um alto potencial. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta, Cássio. Um abraço a todos e vamos para o campo! O Terra Viva DBA na TV faz aqui uma parada ligeira, mas é só o tempo de ajeitar o tição para aumentar a quentura do fogão e a gente já volta. Estamos de volta na estrada e com a boiada já marchando em animada toada, a gente pede agora a atenção redobrada dos companheiros e companheiras do Brasil inteiro para a apresentação de mais uma edição do nosso quadro semanal No Campo com as UETs, que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui no Terra Viva DBA na TV. Para a satisfação nossa e de todo o povo aqui da televisão, a UETs, que é líder global em saúde animal, está no EIT toda semana junto com a gente para levar informação e conhecimento da maior qualidade e da máxima utilidade para tudo quanto é canto deste imenso chão do sertão brasileiro. Na semana passada, enquanto eu estava de férias, a nossa colega jornalista e apresentadora Daiane Andrade mostrou para os amigos e amigas pecuaristas um caso de grande sucesso que está sendo acontecido na agropecuária Guadalupe, de Martinópolis, no estado de São Paulo. O pessoal lá da fazenda esteve presente aqui no programa para contar como é que eles estão conseguindo fazer uma pecuária moderna com melhoramento genético e principalmente com um cuidado muito especial na saúde do animal, que é fundamental para garantir a máxima eficiência reprodutiva, para reduzir ao mínimo possível as perdas de produtividade e logicamente para aumentar a lucratividade da atividade. O Tiago Trevizzi, diretor da Guadalupe, aproveitou para comentar aqui que a parceria com a Zoet está sendo da maior importância para chegar nos excelentes resultados que eles estão conseguindo desde que esse trabalho começou. E o assunto foi tão interessante que a gente resolveu esticar mais um pouco esta prosa para poder falar também de como é importante ter um planejamento muito bem feito para chegar no resultado esperado e melhorar cada vez mais, né? Pois então, o Tiago da Guadalupe e o Rafael Moreira, gerente de produtos da Zoet já estão aqui abancados viajaisados prontos para dar a continuação na contação dessa história. Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos aqui mais uma vez, sintam-se em casa que a casa é nossa. Boa noite, Sidney, boa noite, Rafael, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa de vocês. Boa noite, Rafael. Boa noite, boa noite, Sidney, boa noite, Tiago. Prazer estar falando aqui de qualidade e aí com os amigos aí. Muito bom. Ô, Tiago, a gente viu na semana passada, né? um pouco do excelente trabalho que está sendo feito lá na Guadalupe que está virando, aliás, uma referência nacional e até internacional no uso de tecnologia em pecuária tropical, né? E você estava falando que o sucesso está sendo sustentado por alguns pilares fundamentais que são nutrição, sanidade, eficiência reprodutiva, o melhoramento genético e a gestão profissional com uma equipe de qualidade e muito bem treinada, né? Como é que isso tudo funciona no dia a dia da fazenda? Com certeza, o equilíbrio desses principais pilares no sistema de produção é fundamental para que a gente chegue no nosso objetivo. E com essas parcerias das grandes empresas, principalmente das OETs, que nos acompanham no nosso dia a dia no trabalho, nos respaldam muito em nossas atividades e nos dá toda a segurança para poder oferecer um produto de qualidade. Quando a gente fala de melhoramento genético, com o Clarified, ela nos faz a gente promover um melhoramento genético com bastante assertividade, com bastante acurácia. Quando fala nos partes de sanidade, a gente desempenhou e desenvolveu um calendário sanitário customizado para Guadalupe Agropecuário para poder oferecer um produto certificado para o nosso cliente. E as tecnologias reprodutivas mais eficientes e modernas do mercado, eles trazem para nós e nos acompanham com todo o treinamento da nossa equipe, com todo o treinamento do dia a dia da fazenda para poder estar oferecendo no final um produto de qualidade, um produto certificado. Muito bom. Bom, a gente estava vendo aí algumas imagens, uma amostra da qualidade dos animais da Guadalupe, Enquanto isso, Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho quais são as principais características da genética da marca e o que é que o pecuarista que compra um reprodutor ou uma matriz de vocês pode esperar em termos de evolução e melhoramento do seu rebanho. Sidney, o nosso objetivo é estar fornecendo uma mercadoria de qualidade, então o cliente compra, o cliente lucra e tem ganho genético e retorno econômico. A nossa obrigação é entregar um pacote tecnológico embarcado com muita tecnologia de melhoramento genético, sanidade, nutrição para poder no final do dia oferecer um produto certificado, um pacote tecnológico para o nosso cliente. Então, sem dúvida nenhuma, o melhoramento genético, o investimento em genética, ele resulta num trabalho que se for muito bem disciplinado, muito organizado, você vai ter sempre um grafo de tendência genética que produz o que? Uma mercadoria que o mercado quer. Visto isso, a safra 2019, nós tivemos seis touros contratados pelas centrais, a safra 20 já estamos com 12 touros contratados pelas centrais. E exemplo disso serão esses animais que serão ofertados no próximo dia 3 de novembro, touros da safra 2020, todos eles prontos para produzirem carne de qualidade, chegar na sua propriedade e participar da estação de monta deste ano ainda, produzindo mais, melhor, de forma sustentável. 12 touros de central não é para qualquer um não, né? Agora, Rafael, como é que a Zoetis pode ajudar o companheiro e a companheira fazendeiros a levantar a qualidade do seu rebanho para o mesmo nível desses animais da Guadalupe? Primeiro é o trabalho genético, como o Tiago citou, tem que ter toda essa seleção, trabalhar com bom material genético, tendo seu rebanho reprodutores ou sêmen desses reprodutores que vão fazer reprodução. E no segundo momento é a gente trabalhar um plano genético e um plano sanitário, que animais de melhor genética desempenham muito bem. Então, trabalhar bem a prevenção das doenças, a vermifugação e aí fazer um bom programa de reprodução, seja usando os touros ou na IATF usando esses touros de centrais. E aí, o principal para a evolução genética não é só olhar o touro e sim fazer o teste genômico como ele falou do Clarified, ou seja, saber quais são os potenciais genéticos desses animais e que aonde você quer chegar, qual as qualidades genéticas que você quer ter no seu rebanho. Precocidade, preenhez, quais são os pontos. E aí, o teste Clarified pode indicar e fazer os acasalamentos corretos. Sem chute, né? Só consciência. Isso que eu acho interessante no trabalho de vocês. Muito bom. Agora, Tiago, para quem quiser adquirir um animal da Guadalupe, né? Então, você estava falando, tem leilão marcado para semana que vem. Como é que vai ser essa oferta, Tiago? Uma oferta especial de 70 reprodutores no próximo dia 3 de novembro, a partir das 20h30, horário de Brasília. São 70 reprodutores com média de idade de 26 meses, 810 quilos, com 40 centímetros de CE, touros registrados em definitivos pela BCZ, com andrológicos positivos e avaliados pelos programas de melhoramento genético da ANCP, do PMGZ e do Geneplus. Então, touros prontos para chegar nessa propriedade, trabalhar nessa sessão de monta. A gente faz um compromisso com o cliente, com o mercado. Quem adquirir touros no dia 3 vai receber esses touros ainda dentro de novembro. Então, vai estar podendo contar com esses touros dentro dessa estação de monta. Então, touros prontos da safra 2020. É uma safra muito atual, com a melhor genética, mais moderna que tem para chegar na sua casa e produzir um bezerro de qualidade, produzir uma forma que você tenha ganho genético e retorno econômico. E o nosso slogan é isso. Guadalupe, investimento em tecnologia, garantia de resultados. e com o objetivo sempre de atender os nossos clientes. Então, oferta especial no próximo dia 3 de novembro. 70 touros. Como é que esses animais estão agora? Estão lá em Martinópolis, Tiago? Esses touros hoje estão na fazenda guadiana em Martinópolis. A Guadalupe agropecuária fica dentro do estado de São Paulo e essa propriedade que esses touros estão fica em Martinópolis, que é onde a gente faz todas as avaliações até chegar na sobreano, dentro dos cronogramas do programa de melhoramento genético. E a gente acaba a avaliação entre a rebanha e esses touros são destinados para o mercado. Ou a base contratados pelas centrais, onde ele vai ser um disseminador de seme genético através da comercialização de seme ou através de reprodutores como touros vendendo nos leilões. Então, esses touros estão nas fazendas, participaram de todos os cronogramas dos programas de melhoramento, do calendário sanitário, todas as tecnologias que a Zoetis nos coloca no guarda-chuva dela, eu costumo falar, que eles respaldam e dão segurança para a gente usar a ciência com segurança. Então, eles estão em Martinópolis e a gente tem a garantia de entrega desses touros dentro do mês de novembro. Então, a pessoa compra, o cliente compra e vai receber em casa uma tourama pronta para trabalhar dentro da estação de monta, touros avaliados com média de 26 meses, 810 quilos e 40 de CE. Basicamente, como é que é o sistema de mantença desse touro? como é que ele chega, como é que é a corrida de obstáculos que ele tem que vencer para chegar no ponto de ser um touro de entrar num leilão desse nível? É o seguinte, como a gente estava conversando, a gente cumpre um calendário, um programa dos cronogramas de melhoramento genético. Então, a partir da desmama, esses animais são avaliados periodicamente até chegar no sobreano, de 18 a 20 meses, onde a gente acaba a avaliação, que a gente fala avaliação do sobreano. E aí é onde a gente faz a avaliação de ultrassonografia de carcaça. Eles já passaram pela identificação de puberdade, para a gente identificar quem é precoce, quem não é com qualidade de sêmen. E quando a gente fecha essa avaliação intra-rebanho, a gente sabe realmente quem são os melhores dentro da safra. E os melhores dentro da safra são comercializados. A ponta da safra vai para o mercado de central, a gente vende alguns leilões porque a gente acaba tendo que oferecer de uma forma diferente. E o resto que a gente fala assim, o que não é, que não vira touro para a central, que já vai para abate, a gente tem esse compromisso com o mercado, só a cabeceira da safra que a gente coloca para o mercado. Então, eles cumprem um protocolo, um sanitário de melhoramento genético dentro da fazenda até o sobreano. Depois, eles são destinados a um programa de alimentação, de trato, para chegar prontos aptos para o leilão. Então, uma torama pronta que está aqui porque participou de todo esse cronograma. Muito bom. Agora, como é que o amigo e amiga fazendeiros que estão assistindo a gente podem conseguir mais informações sobre esse leilão, Tiago? É só entrar nas nossas redes sociais, www.guadalupeagropecuaria.com.br ou www.programaleilões.com.br E o Rafael também está aqui para nos ajudar nessa comunicação aí. Pois é, né, Rafael? Principalmente, pode nos contactar, mas eu gostaria também de deixar claro que todos esses toros estão sanitariamente comprovados, sem vermífulo, vacinas reprodutivas, vacinas de clostridiose e o amigo que adquiriu um touro, contactar o Tiago, que nós enviaremos um técnico para orientar como fazer a sanidade do rebanho e orientar na reprodução também. Os programas 5811, as vacinas reprodutivas e principalmente as clostridiose até o desmame para ele ter uma boa produção. Muito bom. Bom, virando então a página do meu caderninho, está chegada agora a hora do nosso quadro Zoets Responde que abre a porteira do rancho para participação na função dos companheiros e companheiras boiadeiros que estão aí na frente da televisão escutando a nossa falação. Não dá trabalho nenhum, é só apontar a câmera do telefone celular para este QR Code que está aparecendo aqui na tela e ele já vai direto para o WhatsApp das Zoets. Aí a pessoa já pode mandar a sua dúvida por mensagem de texto, de áudio ou de vídeo e os técnicos das Zoets vão ter a maior satisfação de responder aqui no programa ao vivo para todo o Brasil. E quem mandou uma pergunta para a gente hoje foi a Sirlene que é pecuarista lá no Paraná. Ela quer saber como comprar o Enforce 3. Onde é que tem aí, Rafael? Tem nas principais revendas agropecuárias, nas grandes cooperativas do Paraná. Parabéns a ela porque está querendo proteger o seu rebanho, principalmente os bezerros, com uma vacina respiratória de ação rápida. Então pode procurar nas principais revendas e principalmente nas grandes cooperativas aí do Paraná que tem a Enforce. Ou manda pergunta aqui para cá se não achar que nós vamos direcionar especificamente para a sua cidade. Muito bom. Está certo então e a gente já vai arrematando a prosa por aqui, por hoje, né? Então, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Tiago, pelas informações. Foi uma grande satisfação ter a presença de vocês aqui e até uma próxima vez. Obrigado, Tiago. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho e mais uma vez nossa satisfação estar aqui com vocês. parabéns para vocês também pela qualidade do trabalho de vocês, a gente está acompanhando. Rafael, muito obrigado mais uma vez, você está ficando aí craque nessa coisa de apresentação. Quando eu sair de férias da outra vez eu vou deixar você apresentando o programa aqui, pode ser? Imagina, Silvio, isso facilita. Obrigado aos amigos, dia 3 o leilão e conte conosco com a sanidade desse rebanho para produzir bem na fazenda. Muito bom. E o nosso próximo encontro já fica marcado para quinta-feira que vem com mais uma edição do No Campo com as OETs. O Terra Viva, DBO na TV, volta dentro de instantes com o noticiário e o nosso comentário a respeito do caso que foi passado com o boi gordo no mercado. E estando cumprido o serviço na parte de engorda do mestiço, o caso agora é de apresentar o gado no mercado e caprichar na arte da comercialização. E para deixar o companheiro armado de informação, a gente passa a fazer a recitação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Logo ali na curva do estradão já está dando para ver o fim do mês e estando cada vez mais perto a virada do calendário, mais ainda que a situação vai ficando complicada para o lado do companheiro boiadeiro no mercado pecuário. O que tem para ser contado é que o que já estava ruim não melhorou nada e o que estava indo bem agora piorou também. No caso da demanda aqui no nosso próprio terreiro a inapetência da população só aumentou o que aliás já era perfeitamente esperado para estas horas atuais porque faz tempo que o dinheiro do trabalhador brasileiro criou asas e foi embora. Já a respeito do setor exportador que até agora estava nadando de braçada a questão é que conforme a amiga fazendeira já foi por nós devidamente informada a China que vem a ser o maior comprador mundial da nossa carne bovina mudou o seu comportamento e está fingindo desinteresse na negociação seguindo um planejamento traiçoeiro que tem como principal objetivo o de derrubar a cotação do produto brasileiro. Logicamente que esse procedimento está sendo motivo de grande preocupação para a indústria nacional até porque é verdade verdadeira mesmo que o gigante lá do Oriente Distante está conseguindo bastante sucesso nessa sua má intenção. E para completar essa conjuminação baixista e empurrar de vez a nossa praça boiadeira na descida da Ribanceira repare o amigo pecuarista que a oferta de gado terminado continua maior do que a procura e isso considerando que o confinamento está só começando a comercialização das boiadas engordadas na segunda rodada da atual temporada. Juntando tudo o resultado foi que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro e em todas estas praças arroba Caio Começando então a recitação da lista a gente registra que em Belo Horizonte a capital das Minas Gerais a derrissada foi geral com o boi voltando para R$ 261 e a vaca para R$ 251 a prazo já livre do fundo rural em Campo Grande a capital de Mato Grosso do Sul o macho desceu para R$ 258 e a fêmea para R$ 246 e R$ 50 em Dourados o boi desandou para R$ 261 e a vaca para R$ 241 e R$ 50 em Três Lagoas o macho já está saindo agora por R$ 251 no norte de Mato Grosso o boi recuou para R$ 250 redondos e a vaca para R$ 238 e R$ 50 no sudeste do estado o macho foi rebaixado para R$ 240 e R$ 50 e a fêmea para R$ 233 e R$ 50 no sudoeste matogrossense a vaca piorou para R$ 228 e R$ 50 no sudeste da Rondônia o macho caiu para R$ 236 e R$ 50 e a fêmea para R$ 228 e R$ 50 no norte do Tocantins o preço máximo do boi é R$ 258 e o da vaca R$ 248 em Redenção do Pará o macho foi cortado também para R$ 248 no Espírito Santo o boi escorregou para R$ 268 e a vaca para R$ 258 no noroeste do Paraná o macho já não vale mais do que R$ 271 e a fêmea do que R$ 251 aliás de R$ 250 redondos em Santa Catarina o frigorífico está pagando pela vaca a merreca de R$ 264 em Pelotas no Rio Grande do Sul o macho se largou para R$ 9,15 o quilo vivo o que corresponde a R$ 274,50 se o negócio fosse em arrobas a vaca está por R$ 8,45 o quilo ou R$ 253,50 por arroba e no oeste gaúcho o boi se desvalorizou para R$ 8,95 o quilo ou R$ 268,50 por arroba na lida e na vida eu já apanhei mais do que vaca na horta e tantas vezes já me perdi em estradas tortas e trieiros traiçoeiros mas não desisti mesmo tendo ficado mais cismado do que cavalo de açougueiro de tanto cair e levantar eu aprendi que a corda quando arrebenta é para os dois lados chumbo trocado dói sim e é dobrado vingança destrança a raiva na hora mas demora e mesmo assim no fim não acalma nem satisfaz a alma e agora o que eu mais quero é viver em paz conforme já é do conhecimento geral dos companheiros e das companheiras boiadeiros ou não a gente aqui sempre foi da opinião de que identidade cultural é coisa da maior importância na vida cotidiana do povo do sertão e também da cidade e tendo então a perfeita noção da sua significância esta nossa lida novidadeira também tem como função a valorização da verdadeira cultura sertaneja brasileira pois então se o amigo e amiga que estão aí na frente da televisão tem este mesmo pensamento de certo que vão ter muita satisfação de ler os quatro livros da minha série versinhos de caipira onde estão publicadas todas estas prosinhas rimadas que a gente recita aqui no fechamento de cada apresentação do programa e para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira o trabalho que dá é só o de ligar diretamente para mim no meu telefone pessoal que é o 1198224-1807 1198224-1807 ou mandar um e-mail para sidneymaskio.com.br ou ainda achar meu nome lá no facebook e levando já no coração a saudade da nossa amizade mas tendo a necessidade de cumprir obrigação em outras paragens a comitiva anuncia a sua despedida ao povo desta freguesia e parte em nova viagem boiadeira mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite um abraço para todo mundo e até lá então Música Música